Além de livrar de toda anuidade, o Cartão Saraiva também oferece alguns benefícios interessantes. Descubra como aproveitar todas as vantagens e saiba como solicitar o seu. O Cartão Saraiva é resultado de uma parceria com o Banco do Brasil. Ele conta com a bandeira Visa e por conta disso ele garante todas as promoções e ofertas do programa de vantagens que ela disponibiliza. Inclusive, o Cartão Saraiva também permite que você acumule pontos em suas compras. Eles podem virar descontos ou milhas a eras no LATAM PES para viajar. E você tem também até 40 dias para pagar as suas compras. Como já foi dito no começo do vídeo, esse cartão é livre de anuidade, assim como os adicionais. Mas é importante você manter a disciplina e pagar as suas contas em dia. Pois quando você atrasa algum pagamento, as taxas de juros podem te prejudicar bastante. Devido a parceria com o Banco do Brasil, você pode utilizar o aplicativo Ourocard e controlar os seus gastos. E ter todas as informações do seu cartão no seu celular. E aí, quer saber como solicitar o seu cartão Saraiva Internacional? No site da Foregon você encontra mais informações descomplicadas. Se inscreva no nosso canal do YouTube e fique de olho nas nossas redes sociais. Nós descomplicamos os bancos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Apoio Apoio Legenda Adriana Zanotto